Muito bom dia a todos que curtem o canal do Arraiá do Homem e Propaganda Desde já, aqui quem está falando é Cabelinho do Alternativo E venho parabenizar você, Homem e Propaganda E todos os forrozeiros que estiveram no seu arraiá Por essa iniciativa de estar dentro da nossa casa através do canal do Youtube Trazendo alegria e muita música que faz a cultura nordestina da nossa cidade Mesmo em meio a essa pandemia que vem existindo no mundo Você não deixou de trazer alegria e muita música e forró para dentro da nossa casa E se você não é inscrito no canal do Arraiá do Homem e Propaganda Se inscreva, faça parte e curta essa alegria Desde já, meu abraço, valeu Homem, estamos juntos